Em casa tanta fartura e eu comendo arroz com feijão Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse a gente estava numa boa Eu não sei até quando vão aguentar esse tererê A patroa está de greve, só serve se eu parar de beber O que a cunhada faz eu não desejo pro meu inimigo Há tempo estou em jejum e ela vai acabar comigo Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse a gente estava numa boa Olha aí, gente Ficar numa boa com a cunhada Vai nascer filho e sobrinho Fala que veste curto Não por insulto, não tem maldade Vai levantar de fundo Mostrando tudo, a gente já está Quero segurar a barra Ter que levar o sanduíche em festa Sentir o cheiro da comida Olhar com o sol e lamber com a testa Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse a gente estava numa boa Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Ah, se não fosse a gente estava numa boa Ah, se não fosse a gente estava numa boa Oh, cunhada boa Palma aqui pra minhas cunhadinhas boas Essa música Essa música está no meu disco, né, da Movieplay E está no disco também